Olá! Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vindo ao Fofoca aí! Sim! E hoje, eu, Tia e Gabriel e Tutu em casa, vamos trazer muita fofoca e vamos falar da vida alheia? Sim, senhor! A gente já vai abrir o programa falando que, ó, depois de muito vai e vem, Siqueira Júnior admitiu, testou positivo para o coronavírus. E além dele, gente, tem mais um monte de famosos sofrendo com essa pandemia. E a gente vai fazer um geralzão hoje sobre o assunto e vai mostrar também um vídeo do Siqueira falando sobre isso. E você, Tutu? O que você trouxe para a gente aí em casa? Fala, Heitor! Boa tarde, Tia, Fefito e Gabriel e boa tarde também para o pessoal de casa que acompanha o nosso programa. Olha só, daqui a pouco vamos comentar uma gafe que aconteceu durante a transmissão de uma live, de um show ao vivo nas redes sociais, que o cantor, gente, foi no banheiro e esqueceu de desligar o microfone. Aí vocês já imaginam o que aconteceu, né? Daqui a pouco a gente conta mais detalhes dessa história para vocês. Porque o que eu vou contar agora é o que vocês já estão super acostumados, que é para você seguir a gente nas redes sociais. Vai lá e coloca arroba fofoca aí TV no Instagram e no Twitter para seguir a gente. Vai lá, deixa sua curtida, seu comentário, falando sua opinião sobre os assuntos que estamos abordando no programa de hoje. É só colocar arroba fofoca aí TV. Agora me conta, gente, quais são os babados de hoje? Ah, querido Heitor, contamos sim, contamos que sabe o fim do casamento da querida Luísa Souza e do Whindersson Nunes? Segue rendendo história. Vamos contar tudinho para vocês, não é, Bernine? Exatamente, meu amor. E a gente também vai falar aqui sobre a Record tentando controlar a participação dos seus artistas nas lives que estão povoando a internet. Nas lives ao vivo? Nas lives ao vivo. Como diria essa pessoa que está com o vestido novo hoje. Olha que gata que ela está. Para que desfilar a nossa modela madequinha. Para que vocês notou. Vamos ver. Olha a música, Tia. Essa é a música do Clube das Mulheres, então tem estrichetise. Tá mais magrinha, tá? Tô mais esbeca. Olha só, tá usando a cinta, Tia? Tá usando a cinta que a gente sabe. Olha só. Faz um pivô, faz um pivô. Essa saia rodada, mostra para todo mundo como ela roda. Tia, pelo amor de Deus. Senta, não quebra o cenário, não cabe o orçamento. Se a peruca me voa, né? Ah, se essa peruca me voa. Mas obrigada, turma, para vocês que foram lá. Tá uma gata. Gente, tá uma gata. Um gato da amizade pediram para eu estar com esse. Você fez um enquete. Agora, sempre que estiver vestido novo da Tia, a gente vai colocar no fofoca aí. Isso mesmo. Um enquete para vocês decidirem o look da Tia. Boa. Adorei. Adorei. Você não está um pão, você está uma pã. Ai, obrigada a vocês, queridos. Ai, está um boquê, na verdade. Esse vestido é daqueles que se eu pendurar o varal, enche de beija-flor. E acho que valorizou meu corpo, né? Eu também acho que você está parrudinha, né, Tia? Você está parrudinha. É que eu fiz datação quando mais jovem. Ah, entendi. Porque eu obri o largo. É bom que se você sambar, que nem ontem, que você sambou aqui no programa, já dá uma saia rodada, entendeu? Nossa, a gente vai puxar esse samba já. Em algum momento ela vai dar uma sambada com o vestido dela. Pois olha só, agora a gente vai chamar o Tutu, que está em casa se protegendo lá da pandemia, né, para não usar transportes públicos e tudo mais, e também está atento em tudo que está rolando ao mundo dos famosos e que você fala aí no arroba fofoca aí TV. Ele já começa o programa de hoje falando que a Rafa Kalimann, fora do BBB, já começou a reclamar de patrocinador do programa, foi um climão na Globo. Que história é essa, Tutu? Eita, Giovana. Bora começar a fofocar, gente. Primeiro, vamos falar de um climão que aconteceu ontem, durante o programa Encontro com Fátima Bernardes, que recebeu a ex-participante do BBB, Rafa Kalimann, que foi lá contar a sua experiência, a sua vivência dentro do confinamento. E aí um dos assuntos abordados ali pela Rafa foi justamente a sua cabeleira, né, porque ela tem um cabelão bem volumoso e aí ela comentou que como foi difícil cuidar do cabelo dela, dentro do confinamento, que o cabelo dela estava muito desidratado. E aí a gente pensa o quê? Ué, mas um dos patrocinadores do BBB não era justamente um produto que cuidava de cabelo? Uma empresa com vários produtos para hidratação do cabelo? Pois é, gente. Muita gente reparou isso e percebeu que rolou um certo climão. E a Fátima saiu desse assunto, ó, ligeirinha. Mas vamos lembrar que não só fora ela está comentando sobre esses produtos, sobre o cabelo que estava desidratado, como dentro do confinamento também rolou ali algumas conversas, por exemplo, com a Eve, que ela falou, gente, meu cabelo nunca ficou tão desidratado como está agora. E a Eve concordou, falou, gente, meu cabelo também, ele tá péssimo. E quem não lembra da Marcela, gente, penteando aquele cabelo dela com muita dor e sofrimento, porque o pente enganchava e não descia, porque tava tudo embaraçado o cabelo, seco, cabelo sem hidratação alguma. Tô quase o Silvinho Rezende falando essa notícia, gente. E aí, elas falaram do patrocinador, ficou uma situação meio chata. E vamos lembrar que esse patrocinador, gente, ele estava ali presente em uma das provas da liderança. Então não era apenas um simples patrocinador. Ele estava presente durante a edição inteira. Inclusive, foi uma prova de resistência que a Thelminha ganhou. Era uma prova que durou bastante tempo. Existiu um investimento bem do grande. E a pergunta que fica agora é, será que esse patrocinador vai continuar no BBB, gente? Porque ele ficou queimado, viu? Porque não teve uma pessoa que falou bem destes produtos e que passou ali com uma segurança boa no cabelo, né? Vamos combinar que, neste caso, a Rafa tá certa, porque ela só foi sincera. Porque o cabelo dela realmente estava desidratado. O da Marcela, então, a gente não pode nem entrar em mérito, porque só de lembrar, eu fico arrepiado daquele cabelo que enganchava e não ia de jeito nenhum, de tão desidratado que estava. Ai, que alívio que me deu agora de falar deste produto. Ai, gente, olha, que situação, né? O cabelo da Marcela era crocante, né? Ela passava aquela escura e fazia crack, crack, crack. Tanto que uma das primeiras coisas que ela fez quando saiu do reality show foi fazer merchan pra um outro produto, pra um concorrente do anunciante lá, dos produtos de beleza, de estética, capilar lá que tinha na Globo, no reality show. Uma das primeiras coisas foi fazer merchan pra um produto concorrente, o cabelo dela lânguido. E o cabelo da Rafa? Da Rafa de tic-tac, né? Nossa, só tinha durex, apareciam um monte de durex aqui assim, umas fitas colantes lá, era esquisito demais. Mas você aí, Fofoca aí, foca na tia, olha esse cabelo sedoso. Se você é um anunciante de shampoo, condicionador, de hidratantes, capilar, você tem uma grande oportunidade comercial aqui no Fofoca aí, porque você tem a melhor modelo e manequim. Olha esse cabelo chique, sedoso, fecha na tia, gente. Mostra o cabelo dela. O cabelo da tia é tão bom, é tão bom. Cadê o povo do suíte? Só uma vez só, Fabinho. O cabelo dela é tão bom que ontem o Silvinho quase colocou a tia de ponta cabeça e deu uma chacoalhada no Mulheres, né tia? Esqueceram de fechar a tia, né? Fecha a Nibir, olha esse cabelo, fecha a Nibir, aí fechou. Fechou, tá vendo? É, olha aí. Agora eu tô com as coisas presas, é que eu tô impossível. É, então, agora, ó, agora fechou? Agora voltou? Como assim? Vamos mudar de assunto agora? Não, não, não vamos mudar de assunto, a gente tem que falar de uma coisa bem rápida. A Manu Gavassi, gente, é a única participante do BBB, desse BBB20, que ainda não postou nas redes sociais, ele não foi lá e não fez story e tudo mais. Mas ao contrário da Rafa, ela não falou dos patrocinadores. Mas sabe o que a Manu fez? É. Deu unfollow, parou de seguir a maioria dos participantes do BBB que estavam lá na casa com ela. Nossa. O perfil dela só tá seguindo agora Gisele, Rafa, Thelma e agora, se eu não me engano, é não, só as três. E aí, o Babu parou de ser seguido, por exemplo, parou de seguir o Pyong, que era amigo dela, parou de seguir todo mundo. E aí, tem muita gente no Twitter também reclamando que ela tá parando de seguir os fãs que tinha seguido na época do BBB pra fazer multisirão. Agora, Manu, até agora, não postou nada. Tá um silêncio sepucral, não postou foto, não fez um tweet, só deu retweet. Não postou story, tá todo mundo ansioso pela primeira postagem da Manu e desde já esperando explicações. Mas eu estou curioso, Manu. Será que agora ela, de fato, entrou no retiro espiritual que ela tanto queria? Capaz, né? Pode ser. Porque ela falou do BBB como retiro espiritual, acho que ela tá lá, no momento meditação dela. Depois, Manu, me dá umas dicas de como meditar em casa e fazer do nosso tempo um retiro espiritual que os meus bichinhos não deixam. Mas vamos lá mudar de assunto agora, gente, porque a gente vai bater numa tecla muito séria aqui. É um assunto muito sério que ontem, quando a gente comentou aqui no programa, eu fiquei um pouco angustiado e um pouco enojado de alguns detalhes que a gente colocou no ar. que é a história do Nego do Borel com a Duda Reis, né? O casal que tá aí dando o que falar. Porque a Duda, ela já sofreu alguns bocados na mão do Nego do Borel e inclusive ela acabou rompendo com a família dela porque os pais são contra esse relacionamento. Pois bem, com toda essa complicação, com toda essa publicidade negativa em cima desse relacionamento, quem resolveu se manifestar novamente foi a ex-namorada do Nego do Borel. Ixi! Que foi agredida por ele, agredida, e que ela inclusive lançou um livro falando sobre os abusos que ela sofreu e da relação turbulenta que ela sofreu durante esse relacionamento com o Nego do Borel. O nome dela, gente, é Suellen Sauer. E eles namoraram durante um tempo. Quando o Nego do Borel não era conhecido, né? Eles namoraram até 2015, foi de 2013 a 2015. Não, desculpa. Eles namoraram até 2013 e em 2015 ela lançou esse livro aí que vocês viram a capa, que ela colocou, é Nascida para Ser Traída, né? Nasci para Ser Traída. E aí ela fez um texto longo, é Nascir para Ser Traída. Esse é o nome do livro, da Suellen Sauer. A gente até tomou um susto aqui porque a gente nem sabia que esse livro existia, tá? Mas enfim. É verdade? Não é, gente? Eu acho que ela não divulgou direito aqui para São Paulo, ficou só lá no Rio. E ela é assessora de imprensa, jornalista. E ela voltou a se manifestar no Facebook a respeito dessa história que ela viveu e também da história da Duda Reis, com algumas indiretas. Eu vou ler aqui para vocês, para ser bem fiel. Será que sempre terei que explicar? Por que explicar se a palavra da mulher nunca é credibilizada? Passou, não existe mais ferida, mas a cicatriz vocês cismam em cutucar. Não dói, mas coça, disse aí a Suellen. O peso da minha fala é sempre diferente por ser mulher e por não ter um posicionamento social como é o dos pais da menina. Existe uma diferença muito grande de quando eu falo e quando o pai da Duda fala. Porque ele é homem, é um médico, bem-sucedido e branco. A fala pode ser a mesma, mas as pessoas são diferentes. Nos encontramos no carnaval, disse ela, né? Só ela falando que hoje em dia está tudo bem entre ela e o nego do Borel. Ela falou, ó, nos encontramos no carnaval e conversamos. Está tudo bem, já passou. Hoje eu não tenho problema nenhum com o Leno, que é o nome original do nego do Borel. Então nessa confusão, eles que lutem. Bom, a Suellen fez esse post, gente, por quê? Ela está sentindo que no caso da Duda em específico, está tendo muito mais holofote do que no drama que ela viveu lá no passado com o nego do Borel. Mas assim, eu acho que a Suellen não colocou na balança o fato de que lá em 2013, quando ela foi agredida pelo nego do Borel, né? Quando ela sofreu as ameaças e tudo mais, o nego do Borel não era conhecido, né? O nego do Borel era muito do Rio de Janeiro. Era assim, muito do funk, raiz e tudo mais, e que não tinha o apelo na grande mídia. Depois que ele estourou e tudo mais, ela inclusive era assessora de imprensa do nego do Borel. E ela conversou com o pessoal do Jornal Extra e falou que naquela época, isso é uma entrevista que ela deu em 2015, ela falou que como ela era também assessora de imprensa do nego do Borel, ela não queria trazer isso à tona, porque ela também preservava, né? Trabalhava para preservar a imagem dele. Então imagina o impasse, né? O dilema que ela vivia naquela época. Porém, essa fala da Suellen, ela é muito contundente, né? Porque agora que o pai da Duda está se manifestando e tudo mais, a gente está muito mais de olho e realmente está sendo dado um peso muito maior. Até porque a Duda está tentando abafar o caso. A gente precisa lembrar para vocês que em dezembro aconteceu uma coisa horrorosa entre o nego do Borel e a Duda. Ele trancou ela em casa, né? Ameaçou, fez um monte de ameaça, porque ela trancou ela em casa, não deixou ela sair de casa quando ela ameaçou terminar o namoro com ele, né? Às vezes, não sei se exatamente é o caso da Duda, né? Porque a gente só pode especular nesse caso, mas quem está num relacionamento abusivo não sente que está num relacionamento abusivo. Só sente que está sendo muito amada, que é um excesso de cuidado e etc. Quem se tranca em casa, quem se impede de trabalhar, quem faz você perder trabalho, impede você de ir a testes, no caso dela, que é a atriz e tudo mais, não se ama demais. Exato. Tem um sentimento de posse muito grande, isso é assustador. É muito triste, né, tia? O que você ia falar, tia? Não, não, perdão. O que ele fez de aconselhá-la a não ir para a gravação lá da malhação, né? Quer dizer, colocar em risco a profissão dela. Isso não é amor, né? E também fazer ela chegar naquele ponto daquela foto triste que a gente viu, né? Ela está bonita, mas ela está triste, toda magrelinha aí, a foto que a gente estava comentando ontem. Verdade. Anorexia e tudo mais, né? Dá para perceber que ela não está bem. Bom, a Duda, gente, só para vocês entenderem, a Duda e o Nego do Borel, eles terminaram o relacionamento ali no final do ano e eles se reataram tem pouco tempo. E nesse intervalo, a Duda teve um namoro, sabe com quem? Juliano Larram. Eu acho ele um fofo. Eu acho ele fofo demais, é um querido, né? Eles dois namoraram e a Duda chegou a apresentar o Juliano para os pais. E aí, os pais dela adoraram o Juliano. Por quê? Viram que o Juliano tratava ela bem, cuidava dela, dava carinho, dava atenção, dava amor e tudo mais. Só que o Nego do Borel soube que eles dois estavam juntos. O que ele fez? Foi lá e começou a ligar para a Duda. Falar, não, volta para mim, eu vou mudar, eu vou procurar até a igreja para mudar. Para mudar o jeito que eu sou, a gente vai rezar junto. Deus vai iluminar a gente, etc, etc. A Duda ficou assim, poxa, eu gosto muito do Nego do Borel, mas o Juliano está me tratando bem. Vou dar uma nova chance. Ela pegou, terminou com o Juliano e voltou para o Nego do Borel. No que ela voltou para o Nego do Borel, rompeu com a família e a família está desesperada, porque já não tem mais contato com a filha e tudo mais. Está todo esse drama. Então, assim, é importante nesse momento, nesse momento, as amigas da Duda, as amigas da Duda ficarem muito em cima e muito atentas em relação ao comportamento dela. Por que, gente? A gente está batendo, a gente está falando muito aqui sobre a história também da Isis de Oliveira. Verdade. Que passou por um baita de um drama, um baita de um drama e todas as amigas avisando, né? Toma cuidado com esse homem e tudo mais e agora teve que buscar a polícia. A Duda está com uma pessoa que já ofereceu problemas. A Suelen, que é aquela ex-namorada que a gente mostrou aqui, a ex-namorada do Nego do Borel, ela deu um depoimento no passado falando que o Nego do Borel tentou enforcá-la com o carregador de um celular. Que horror! Então, assim, é uma situação muito dramática. Ela está com uma pessoa que, assim, é muito intensa e que na hora que se desespera, na hora que está apaixonado, está desesperado, não sabe o que fazer, enfia os pés pelas mãos. Então, assim, a Duda precisa de proteção. Precisa mesmo. Duda, pelo amor de Deus, meu bem, já que você bloqueou seus pais, pelo menos não bloqueie suas amigas. E as amigas, a Duda, pelo amor de Deus, dá um sinal para essa moça para ela ficar atenta. É, fica atenta. Acima de tudo, fica atenta e saiba quando pedir ajuda. Duda, se for o caso, e sempre lembrando que o Fofoca aí, de fato, está aberto a Duda, aos pais da Duda, ao Nego do Borel, quem quiser falar sobre o assunto. A gente só torce para que esse relacionamento não seja mais um relacionamento tóxico, como a gente tem visto aí, e como as notícias até agora têm indicado. Mas a gente vai falar agora de um relacionamento que não é nada tóxico. Um relacionamento muito fofo, na verdade, que o Brasil inteiro ainda está de luto por ele. É o relacionamento do Whindersson. O pessoal está indo para a rua fazer protesto, que acabou. Você não está indo para a rua por causa do isolamento social. Fazendo panelaço na janela, como assim? Acabou? Eu quase fiz isso, gente. Acabou, né? É verdade. Do Whindersson, né? Do Whindersson Nunes e da Luísa Sonza. Que ontem a gente contou aqui que eles anunciaram o fim do casamento publicamente, mas o que está rolando agora é que muita gente tem ido atacar a Luísa Sonza. É triste isso. Como se a culpa do fim do relacionamento fosse dela. Vários posts nas redes sociais dão conta de que ela era geniosa. Alguns são bem maldosos mesmo, dizem que ela só estava com ele por interesse. O que é um absurdo. Só quem está num casal sabe o que se passa dentro dele, não é? Mas o próprio Whindersson Nunes defende a Luísa. A Luísa fez um desabafo nas redes sociais dizendo o seguinte, ó, eu amo esse carinho, mas quero tranquilizar vocês. Relaxem. Os ataques que estou sofrendo não começaram hoje. Começaram há mais de quatro anos, desde o começo do relacionamento. Na época, eu era uma menina de 17 anos do interior, que nem sabia mexer na internet direito. Já me revoltei, já me culpei, sofri, senti ódio, me perdi de mim mesma um milhão de vezes. Até que tive que crescer para entender que nada disso é sobre mim, é sobre quem fala. Me livrei de todo o ódio que me machucava, me livrei do ódio que já senti essas pessoas, por essas pessoas e troquei por gratidão, pelo fato de isso realmente me fazer crescer, me fazer ter vontade de vencer. E ela ainda disse o seguinte, não me abalo mais. Tudo isso, no fim das contas, ela disse, ó, entendi, na verdade é por ser mulher, é, infelizmente, mas eu tenho orgulho da mulher que me tornei. Diz a jovem de 21 anos, a Luísa é muito novinha, ainda tem muito a viver, não é mesmo? A Luísa, inclusive, já saiu da casa do Whindersson Nunes e está morando com os pais. Muita gente na imprensa já tem feito, assim, um retrospecto de tudo. Ela viajou sozinha com a Anitta para a Aspen no começo do ano, viajou para ver a família sozinha. Gente, as pessoas têm direito a viajar sozinhas quando estão namorando. Ponto número um, né? Isso já não é um problema. Se tivesse que fazer tudo junto, pensa na chatice que seria, gente. Casamento não é prisão, não, pelo amor de Deus. E casamento é troca, né? Justamente você sai para poder trazer troca para o relacionamento, né? Exato, tem direito a ser individualidade. Você passa para os amigos, né? É. Imagina. E aí, a Luísa Sonza também está sendo alvo de vários boatos, assim como o Whindersson, porque muita gente está dizendo, olha, está vendo? Já saíram muitas notícias que eles estavam em crise. Gente, vários casais estão em crise. E nem por isso eles estão separando, supera-se crise e tudo mais. Não adianta ficar levantando o dedinho e dizendo que eles enrolavam a imprensa e tudo mais. Eu, de fato, não acredito nisso, assim. Até porque, se for contar a crise dele, já tem uns dois anos de crise aí. Tanto que se falava. O Whindersson fez um desabafo bem interessante, viu, tia? Porque o Paulo Vieira, que é maravilhoso, tinha feito um tweet sobre o assunto aí, ó, dizendo... O Whindersson se separou dela, né? E postaram uma foto para dizer isso e eu estou preso nos comentários. Estou abismado com a falta de noção do povo, porque muita gente está atacando a Luísa. E aí o Whindersson disse, ó, sabe o que é triste, Paulo? É a pessoa te dizer, vão bater em mim de toda forma. E você vê se concretizando mesmo. Não importa o quanto a gente explique, o quão maduro somos nós mesmos, só julgam ela de toda forma. Mas ela vai calar a boca da galera, vocês vão ver. Ou seja, o Whindersson defendeu a Luísa Sonsa. Certíssimo! O Whindersson, eu não amo junto. Vejo pra mim! Vejo pra mim também, gente. O Vitor Oliveira, que é maravilhoso, influenciador maravilhoso lá, que faz o Não Está Sendo Fácil, que eu amo, no Instagram. Ele disse o seguinte, foi lá no Twitter e fez uma brincadeira, fez uma piada. O Whindersson e Luísa, vocês me prometeram. E aí o Whindersson falou, prometemos nada. Você que lute. E ele ainda se surpreendeu, o Whindersson, com a repercussão. Ele disse que quando entrou no Twitter e viu que o nome dele estava entre os mais citados, ele achou até que ele tinha morrido. Isso acontece quando as pessoas morrem, né? No Twitter. Ele não perdeu de fazer piada. Fez piada com a Bubis, minha amiga hoje também, porque ela tinha viajado com ele um tempo. Ela disse que podia ser pivô. A relação não é não, porque a Bubis é do Vale, que nem eu. E assumiu. Agora uma pergunta só. Fala, tia. Conta. Te interrompei do Baneuqueiro, te interrompei. Para eu aparecer. Não exibi meu vestido novo. Não exibi meu vestido novo. O que que, na verdade, será que isso afeta a carreira deles, assim, efetivamente? Acho que nada. Então. Acho que nada. Acho que continuam. Estão consolidados. Isso que eu penso. Eu fico muito triste, na verdade, porque são duas pessoas que já deram depoimentos falando sobre saúde mental. Sim. São duas pessoas que já têm problemas com a depressão. E a gente sabe que a depressão, gente, não é tomar um remedinho ou acordou um dia feliz e você está curando. E é uma tristezinha, né? E é uma marca que fica para sempre. Todo mundo que sofre depressão e que já se sente curado, em algum momento da vida vai fazer contato com a depressão de novo. Então, assim, a maldade das pessoas em virem atacar esse casal que, assim, está super bem com a sua própria decisão em dar um fim, eu acho que a maldade das pessoas só colabora para que eles fiquem pior psicologicamente. A maldade, gente, que se pratica na internet é muito delicada. Tem gente que vai às vias de fato e acaba tirando a própria vida por conta disso. Então tem que tomar muito cuidado com o que é comentário. Tem que segurar a maldade. Tem que segurar a maldade. Você falou bem. Eu acho que as pessoas, elas... Eu acho que a sociedade como um todo, agora eu vou fazer uma análise bem profunda, acho que está muito doente. Porque as pessoas não conseguem entender duas pessoas que têm um relacionamento e se separam continuarem amigas. Elas querem ver briga, elas não entendem, tem que ter tido traição, não é possível que isso tenha acabado bem, alguma coisa tem por trás. Ai, ela viajou sozinha a caneta, ai ele fez o seu quê. Então, tu é duas pessoas que se relacionavam, chegou o momento que elas resolveram seguir suas vidas sozinhas. São jovens, independentes, muito saudáveis. É muito a teoria da conspiração nas redes sociais. E só para encerrar essa fofoca, o Whindersson ontem teve alguns vídeos dele postados por um amigo pelo Robson, mostrando que ele está bem. Ele estava brincando com um cachorro, estava batucando num bumbo, ali estava fazendo música. É óbvio que separar é horrível, todo mundo precisa de um tempo para superar. Mas ele está tentando lidar bem com isso, assim como a Luísa provavelmente está tentando lidar bem com isso. Meu desejo para os dois é que além do bom humor, porque às vezes a gente tem bom humor, mas está ali, né, sofrendo por dentro. Porque estão tentando levar a coisa com normalidade. Meu desejo para eles é que eles se blindem de tanta gente má que há no mundo. Porque no meio de tanta guerra, como diria o BVB, a gente se apaixonou por vocês, entendeu? É verdade, a gente gosta de vocês bem. Então fiquem bem, o Whindersson e Luísa Sonza, e aos meus amiguinhos da imprensa, ou alguns que dizem que são jornalistas e não são, também muito cuidado. Porque já vi coisas aí que eu não gostei também não, achei bem bizarro. O Fê, antes da gente mudar de assunto, a gente elogiou aqui o vestido da tia, que eu acho que merece mais uma rodada, tia. Obrigada. Mais uma rodada, exibe sua cinturinha de pilão. Gostei da jaqueta. Ah, verdade! Ah, gostou, gente. Linda, beleza. Desenho ontem, eu amei. Vamos ver. Obrigada pela loja que me mandou. Mas você não vai desjuar? Vai, lógico que vai. Cadê a música? Mas eu vou mostrar a jaqueta atrás, porque eu amo a jaqueta atrás. Ui, caiu o microfone. Ó, ó. Ai, gente. É o David Bowie. É muito linda. Aí, ó, já começa a fazer a sensualidade também. Ó lá. Eu amei essa jaqueta. Muito legal, né? Veja que não me serve, se eu já ia falar amigo, me empresta. E, gente, pra quem tá pensando... Pra você, mulher! Pra quem tá pensando, tem várias coisinhas desenhadas, ó, mas tem planeta, tem estrela e tudo mais. Porque vai que... Como as pessoas na internet são meio loucas, vai que alguém acha que é alguma referência ao coronga? Não é, tá? Não é. Planetas, estrelas e coisinhas. É isso. Bom, já dá esse aviso. Bom, já dá esse alerta. Já deu esse alerta e eu vou dar essa bronca, se vocês me permitem, meus amigos. Bom, vai, eu amo essas broncas. Bom, mesmo. Nesse rapaz que eu, pra ser sincera, de nome assim, não tô ligando o nome da pessoa. Tomás Costa. Ah, Tomás, que que é isso, menino? Tomás Costa, o ex da Larissa Manoela, turba, ele foi causa polêmica na quarta-feira. Sabe por quê? Porque ele publicou um vídeo que ele aparece no sinal de trânsito, conversando com alguns menininhos lá, que são vendedores de bala, e na imagem ele está sem o cinto de segurança e logo depois ele dá pros menininhos, né, assim, ele oferta pros meninos um, como é que chama? Um energético. Um energético. Que energético? Pra menor de idade? Vamos ver o vídeo? Vamos ver o vídeo. Faz favor, roda o vídeo, Barbosa. Fala pra mim, qual que é meu nome? Daniel. É nóis, pai. Tamo junto, ó, fica com o energético aí, é nóis. Molecadinha. É, rapaziada, agora que eu consegui parar e ver que estão falando coisa aqui, ó. Gente, hoje no dia foi uma loucura, mano. Problema atrás de problema, coisa de família e etc. E eu tava com o energético, que eu tinha acabado de abrir dentro do carro, mano. E aí os moleques vieram vender bala, eu falei, mano, não tem um centavo, mano. Eu nem saí com a minha carteira, eu juro por Deus, ó. Não tem nada no meu bolso e nesse bolso aqui a chave do carro. Mano, eu não vou mentir pra vocês. Ah, tudo bem, você tirou a carteira. Não tirei, eu não tô mentindo pra vocês. Eu não saí com a minha carteira. Eu não fiz nada, não fiz nada. Eu tava numa correria. Eu peguei o energético porque eu não tinha almoçado, não tinha feito nada. Tava fraco. E aí os moleques pararam, não tinha um centavo no bolso pra dar pros moleques. Eles falaram, mano, você é o Daniel, olha o carro, não sei o que, você não tem lá. Falei, mano, eu juro por Deus que eu não tenho nada. Aí eu peguei o energético que era meu, que eu ia tomar, que eu não tomei. E dei pros moleques e tem gente me criticando. Mas, mano, tudo bem, eu não tomei o negócio. Se eu tivesse tomado, eu teria até falado pra eles, ó, eu vou te dar, mas não coloca a boca. Ou eu não teria dado. Eu não sei, não sei. Não sei o que eu teria feito. Mas como eu não tomei, mano, eu só dei pros meninos, velho. Eu fiz a felicidade deles. Acho que eles nem se importaram com o energético, acho que eles se importaram mesmo com a atitude de ter vindo de mim, entendeu? Que eles me conheciam e tal. Mas tudo bem, mano. Ele falou que tava fraco, mas acho que era fraco dos miolos, né, tia? Pois, eu também fraco dos miolos, né? Posso falar duas coisinhas sobre esse vídeo? Pode. Primeiro que não tem como você dar o energético sem que alguém tome, né? Então precisa colocar na boca pra tomar. Então. Vamos pro começo óbvio. Segundo que você não tem que dar o energético, mesmo que ele esteja fechado, porque ninguém sabe se a sua mão tá higienizada, Tomás, se a direção do seu carro tá higienizada, se esses meninos não tão com a imunidade baixa e podem pegar algo de você, entendeu? Porque por mais cuidado que você tenha e você saiba, as pessoas que tão pegando não sabem dos cuidados que você tomou. Justamente. E coisa número dois, você cometeu infração de trânsito, meu anjo. Não dá pra sair só com a chave do carro de casa, mesmo sem a carteira. Você tem que andar com a carteira de motorista. Andar sem a carteira de motorista é infração gravíssima. Bom você se tocar a dizer isso desde o início, né? E usar celular no trânsito, pelo amor de Deus. Usar celular, não usar cinto. Enfim, tia, você falou que não conhece esse menino. Esse menino em 2018, ele se envolveu numa baita de uma polêmica, porque ele bateu no próprio pai em 2018. Júlia. Ele bateu no próprio pai. Essa história foi assim, cabeludíssima. Ele expulsou o pai de casa, bateu no pai, teve que chamar a polícia, o caramba. Esse menino, ele tem muitas polêmicas aí no currículo dele e ele é super novinho. Ele deve ter o quê? 20 anos de idade? Não sei. Por aí, não é? Agora que eu vi o rostinho dele, eu lembrei da época lá do Carrossel. Ele parece o Daniel original mesmo. Eu tava até com ele. É ele, né, pequenininho. Agora, Tomás, então, vamos falar com esse C, que todos nós já falamos aqui. C tem que tomar teto, Tomás. Olha aí, fez o vídeo ali tentando explicar o que era inexplicável, porque ele tava sem cinto, como eles disseram. Entregou o negócio, o energético, e ainda falou, ah, ia dar, mas talvez eles nem tomasse. Como é que você vai dar o negócio que tu vai tomar, né? Enfim, então você tá, tô bronqueada com você. E outra coisa, você veja que nós falamos aqui do Biel, não siga o exemplo dele. Olha o rapaz como tá. Você é tão novo, tão talentoso. Siga o exemplo de outros grandes artistas que tem por aí, porque você é um grande artista. Então se cuida, menino, tá bom? Gente, o Tuto tá em casa trazendo um bafão. Cadê? Que envolve o Wesley Safadão. Olha! A gente pensou que as polêmicas que envolvem o Wesley Safadão já tinham acabado. Não, vem lá, mais uma nova. Me conta, Tuto, que estaria essa? Conta, tutuzão. E o cantor Wesley Safadão se meteu em mais uma polêmica. Gente, esse povo tá em quarentena, mas ainda assim, gente, eles não param de arrumar treta e confusão. Desta vez, tudo aconteceu porque o Wesley Safadão decidiu fazer um bazar solidário para arrecadar fundos para combater a Covid-19. Só que o influenciador Igor Araújo descobriu que o dinheiro que foi arrecadado nesta ação deste bazar foi parar numa conta de um produto chamado Bilhete Certo, que é o Bilhete Certo uma empresa de ingressos que, quem é a dona, é a prima do Wesley Safadão com mais dois sócios. E aí todo mundo ficou se perguntando, ué, não era para arrecadar fundos? Então por que as pessoas que estavam fazendo ali o pagamento das coisas que estavam sendo vendidas no bazar foi parar numa conta de uma outra empresa com outro nome? O que está acontecendo nessa história? E aí o Wesley Safadão, a assessoria dele, veio a público explicar tudo o que aconteceu. A justificativa é que, neste caso, como é uma empresa já ligada ali ao próprio Safadão e também uma empresa de um porte menor, não vai ser cobrado e tirar tanta taxa deste valor arrecadado. Então assim, eu fiz lá uma compra no bazar. E aí de vez em parar no aplicativo, que tem vários hoje em dia, foi parar nesta conta. Porque o aplicativo, ele cobra uma taxa, uns juros e ele acaba comendo uma boa parte deste valor que eu acabei gastando. Então dessa forma, diminui o valor total que será arrecadado. Deu para entender? Porque aí, nessa empresa, ingresso certo, bilhete certo aliás, nessa empresa bilhete certo, não vai ser taxado um valor muito alto, mas sim um valor menor, resultando no final um valor bruto maior do dinheiro. Nossa, estou me sentindo até um econômico falando essa notícia. E aí, essa foi a justificativa. Mas ainda assim, muita gente ficou com o pé atrás se questionando por que teria que ser uma empresa ligada à família do Safadão. Muita gente achou que poderia ter uma falcatrua no meio dessa história. Mas vamos combinar, gente. Wesley Safadão não ia tomar uma atitude dessa. Eu acredito que não, né? Porque ele está fazendo várias ações. Ele fez a live dele também, que arrecadou bastante dinheiro. Ele provavelmente vai fazer uma segunda live, então seria muito arriscado. E ele não acha que é da índone dele fazer uma atitude dessa, né? Ele se justificou, justificativa aceita, dá para entender porque realmente se é um valor maior que vai ficar arrecadado ali na outra empresa. Tudo certo. História explicada, tudo resolvido nessa treta. Viu, gente? Obrigado por toda a explicação. Muito explicadinho. Gente, Tutu, competente no último. Tutu trouxe o quê? Um bafão do Wesley Safadão e deu a explicação porque ele é o nosso tutuzão. Ah, eu sou rimativa. Eu sou rimativa. Vai fazer um rap para a gente daqui a pouco. Então rima e continua focoando. Você gostaria de ser pedida em casamento? Ai, tia, vamos lá. Você gostaria? Eu já fui. Já foi? Já fui. O Fernando também. Eu? Não, você. Não. O Fernando, não o Antônio Fernando. Não o Antônio Fernando Oliveira, filho. Não, foi o Fernando da dupla lá do Sorocaba. Sabe por que ele foi pedido em casamento? Vocês não vão acreditar. Pela Maiara. Ah, 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 a Maiara, a namorada dele, aquela que botou chips dele para onde ele estava. Botou chips, pegou um salgadinho e colocou. Pelo amor de Deus, olha o que você falou. Botou o X, eu. Chifres. Eu estava pensando aqui, ó. Não, 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 não. De medo de tomar chifres. Abriu o salgadinho e colocou o chifres, o batata nele. Não, ela botou chips porque ela tinha medo de tomar chifres. Entendi. Mas ela antes botou chifres. Bom, ela foi pedir o Fernando em casamento, mas turma, pediu pelo Instagram. Oi? E eles não estão juntos lá, passando a tarde da cariteta. Na quarentena, na verdade. Foram até pescar. Estão tudo juntinho. Sabe o que ele respondeu para ela? Por que você não falou isso olhando nos meus olhos? Olha lá. Fala, fala... Fala olhando nos meus olhos. Olha lá. Foi o que ele respondeu para ela. Olha que maluquinha. E a turma foi. Os amigos comentaram essa empolgação dela de pedir em casamento. Agora a pergunta é que ficou no ar, que eu não vi aqui na minha matériazinha. Será que ele disse sim, meninos sabeduchos? Menino, isso para mim tem cara de ultimato. Sabe aquela pessoa que fica dando a cantada, dando a cantada, dando a cantada? Aí cansa. Tipo, vou expor. Para ver se ele fala? Vai que cola, porque todo mundo faz campanha para aceitar junto. É, isso é uma boa. Parece ultimato. Verdade, Pepito, bem lembrado. A história do chip, ela voltou atrás. Ela disse que não, era um tênis que tinha um chip, mas que não era para ficar localizando onde ele ia. Depois teve a história dela proibir ele de levar sunga branca para uma viagem, ou cueca branca. Sunga branca. Sunga branca. Então, é, já era meio esquisito. Eu dava um tempo para pensar melhor. Agora... Os dois lados, inclusive. Os amigos gostaram. Você viu que os amigos forçaram, né? Gente, os amigos forçaram. Sabe o que eu estou... Eu não sei. Eu já falei isso no Revista da Cidade, o povo deu risado, teve gente que veio me criticar. Mas eu vejo o Fernando como se ele estivesse preso num cativeiro. Eu chamo esse relacionamento, esse namoro de cativeiro. Porque você vê que todas as coisas que acontecem, é tudo porque a Mayara expõe demais, ela joga primeiro para a galera, a galera cai matando em cima do Fernando, o Fernando vai lá e... Não, peraí, vem cá, meu. O Rodrigo Zia falou que ele não tomava banho. Ó, que nem o dia, sem brincadeira nenhuma. Falou? Ela publicou, logo no... Foi no ano passado isso, acho que foi lá no meio do ano, que ela pegou e falou assim... Ah, porque na casa do Fernando... Eu já estou morando na casa do Fernando. Inclusive, isso fazendo stories, assim, falando assim... Só não tem espaço para mim no seu guarda-roupa. E a galera foi lá, começou a criticar o Fernando porque não tinha espaço no guarda-roupa. E fala para os outros. Exato. Então, assim... E o Fernando terminou o casamento, gente, foi no final de 2018. Então, pensa que uma pessoa que terminou o casamento, gente, ela precisa dar uma respirada, né? A Mayara não deixa. E ela chupoca, né? Ele já voltou aos três meses, já voltou aos três meses. Mas ela disse que não entra no mar com água no pezinho, ela entra de corpo inteiro. Mas, gente, pelo amor de Deus, isso não está certo. É, ela falou isso disso. Porque a gente fala muito aqui de relacionamento abusivo de homem com mulher, mas tem mulher também que abusa, pelo amor de Deus, gente. Então, quando você fica com esse material que o Gabriel deu para você pensar... Você sabe que ontem, rapidamente, como eu tenho um pac-me, ontem eu assisti um filme que vocês não vão acreditar. Eu vi uma moça estuprando o rapaz. Mas existe. Do firme. Nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Baixou as caras, sabe? Foi lá. Bem, com esse assunto leve... Que firme era esse? Com esse assunto leve... Eu sou foda. Que não tem nada a ver com as fofocas do dia, a gente vai para o quiz, não é? Vamos rodar a vinheta do quiz? Mas eu vi... Você é muito safada, tia. Gente, olha só quais destes instrumentos Ivete Sangalo sabe tocar. Violão, guitarra e berimbau. Violão, violino, bateria e pandeiro. Ou violão, guitarra, piano, bateria e percussão. O que a gente sabe é que ela toca alguma coisa. Quantas a gente não sabe. E canta também um pouquinho, né? Pois é. Agora está na hora de você saber a resposta do nosso quiz. Quais destes instrumentos a Ivete Sangalo sabe tocar? Nossa. Violão, guitarra e berimbau. Violão, violino, bateria e pandeiro. Ou violão, guitarra, piano, bateria e percussão. Violão, ela sabe, porque está em todas, né? Está em todas, é. Ah, com esse bozeirão, violão tem que saber. Acho que é violão, guitarra e berimbau. Eu ia chutar. Eu chutaria no pandeiro porque eu estou lembrando de algum momento em trio elétrica ela está com o pandeiro na mão. Será que eu estou falando bobagem? Será que eu vi outra pessoa? Será? Vamos ver qual é a resposta certa. Qual que é, gente? A perna, violão, guitarra, piano, bateria e percussão. Então não era ela. Mas, gente, não fiz nada da vida, só ficou aprendendo. Porque acho que percussão engloba a pandeira, né? Ah, é a pandeira. Olha só. Acho que tem aqueles, qual é que é, bobô? Atabaque. E tem aqueles pequenininhos bobô? Bongô. Hã? Bongô. Bongô. Ai, o bongô do Castelo Rá de Simbun, você lembra? Amo. Olha isso, você acertou. Parabéns, Ivete Sangalo. A gente espera que você aprenda um sexto. Sim, pois é. Estumeu, né? Nesse período de quarentena dá para aprender, gente, a fazer coisas inimagináveis. Bom, vamos mudar de assunto agora? Vamos. Vamos falar de Bárbara Evans, gente, que vai ter que passar por uma cirurgia durante o período de quarentena. Uma cirurgia aí meio que de emergência. Uma cirurgia. Ela tratou de ir às redes sociais. A gente tem um vídeo para mostrar. Gente, é isso, né? Eu vou deixar primeiro a Bárbara falar e a gente complementa aqui a notícia na volta. Tudo por causa de um cisto que cresceu muito. Fala aí, Bárbara. Júlia, o dente. Como o cisto é bem grande, corre o risco de torção do meu ovário. E aí eu acabo perdendo o ovário e acabo perdendo vários sonhos juntos. Então, durante a semana passada e essa semana, a gente tomou a decisão que no meio dessa pandemia eu vou ter que fazer uma cirurgia para a retirada desse cisto. Por conta de como eu faço o exercício físico da minha vida, o perigo de torção do meu ovário é muito grande. Mas é isso, então mulheres se cuidem, procurem ir na ginecologista direitinho de seis em seis meses. Se vocês têm alguma coisa, acompanhem desde cedo. Isso é muito, muito, muito sério. Ela falou aí da importância de sempre você ficar bastante atento aos sinais do seu corpo. E ela tem esse cisto já no corpo dela há muitos anos. Muito bom, sim. E ela vai ter que fazer essa cirurgia porque cresceu muito, muito mesmo, tá gente? Então assim, ela foi explicar para que o pessoal não fique depois pensando bobagem e tal. Porque hoje em dia para a gente está todo mundo com coronavírus, né? Bom, e por falar em todo mundo com coronavírus, outra pessoa que a gente precisa atualizar aqui sobre o estado de saúde é a apresentadora Janaína Xavier, gente. Porque lá na Sport TV, o programa dela precisou acabar antes do previsto porque ela começou a passar mal ao vivo, ao vivaço. E aí a galera já começou a especular. Gente, o que será que ela tem? Porque a última pessoa que passou mal ao vivo, o Fefito vai contar daqui a pouco, foi diagnosticada com coronavírus, né? E a gente estava com o coração na mão, inclusive a gente tem uma bronca aí da tia para dar no meio dessa história. Mas voltando a falar da Janaína, ela começou a passar muito mal, gente. E o caso dela, basicamente, o que a gente pode falar aqui, embora não seja o diagnóstico do médico, é estafa. Por quê? Ela pegou, passou muito mal, foi atendida rapidamente lá dentro do canal Sport TV. E aí viram que a pressão dela estava altíssima, altíssima. Ela super cansada, se sentindo enjoada, mas testou, fez o teste para o coronavírus e não deu nada, tá? O que está acontecendo? Tem muito jornalista adoecendo nesse período de pandemia, gente. Muito jornalista, porque os jornalistas estão trabalhando muito mais horas do que o normal, né? Jornalista já tem uma carga horária reduzida na teoria, né? E muito tensos também, né, Berlíder? Exato. A gente pode trabalhar, segundo a legislação, até no máximo sete horas por dia, mas não é isso que acontece na prática, tá? Então os jornalistas estão aí trabalhando enlouquecidamente, muito mais horas. Tem gente que trabalha 15, 16 horas, não só de televisão, tá, gente? Inclusive, o William Bonner essa semana fez um desabafo com a Renata Vasconcelos, falando que eles estão cansados. Cansados de trabalhar. Eles falaram isso ao vivo no Jornal Nacional. Nossa, falaram do ar! Ao vivo, tia. Você viu, tem a nossa aula da Adriana Araújo também, que teve... Sim, sim. Parece estafa, né, o que ela teve também. Tem muitos jornalistas passando mal e se dando mal de saúde por conta disso, excesso de trabalho. Então, por isso que todos nós que estamos tendo alguma coisinha, todos nós, assim, eu tô falando da classe e não que eu esteja mal também. Mas todos os jornalistas estão querendo se posicionar justamente pra deixar claro que o sintoma que eles estão tendo não tem nada a ver com Covid. Diferentemente de uns que disseram aí que era uma gripinha, mas não era bem assim a história, né, Fê? É verdade, é isso mesmo, porque a gente vai falar agora do Siqueira Júnior. Vocês lembram que o Siqueira Júnior passou mal na semana passada, durante o alerta nacional que ele comanda lá na RedeTV. Disse que não era nada de início, depois disse que era só uma gripezinha, que testou negativo antes do coronavírus. Depois não voltou pro ar no período dito. Ontem a gente falou aqui que ele poderia estar com coronavírus, mas a filha dele negou. Negou também que ele estava com os pulmões comprometidos, coisa que ele de fato nega, mas ontem ele entrou ao vivo na RedeTV pra confirmar. Antes da gente ver o vídeo do Siqueira Júnior, é muito importante que a gente tenha aqui na cabeça e em mente o discurso dele sobre o coronavírus. Ele emburrou muitas e muitas vezes no programa dele, disse que havia exagero no que se dizia sobre o coronavírus, havia exagero nos sintomas, dizia que era uma gripezinha. gripezinha, pois é, ele saiu do ar sem fôlego e parece sem fôlego ainda falando. A gente tem um vídeo dele em que ele volta atrás e reconhece o erro. Vamos ver o que ele disse. A gente tá conversando com você, vai dar tudo certo. Então, muito, muito obrigado, que Deus abençoe, não subestime a doença, não façam o que eu fiz, não façam, não subestimem. É mais sério do que eu imaginava. Se cuidem, se cuidem, se cuidem. Eu não vou voltar nem tão cedo, essa semana pelo menos não, pra não colocar em risco os meus colegas, a emissora inteira. É melhor eu me tratar, me cuidar, pra gente depois continuar tocando o bar com fé em Deus. Então, muito obrigado a todos, que Deus abençoe e cada oração que Jesus Cristo tem um triplo pra sua família. É, gente, vai voltar essa semana e espero que nem na próxima, né, disse a Siqueira. Pois é, olha só, quem tá infectado com o coronavírus precisa ficar pelo menos 15 dias de quarentena em casa, né? E também tem que se lembrar que ainda não há comprovações de que as pessoas ficam completamente imunes. Talvez exista risco de ter de novo. Então é bom tomar esse cuidado. A família do Siqueira Júnior também acabou inteira contaminada e testando positivo para o coronavírus. Olha só, o mundo não gira, o mundo capota. Aqui no Fofocaí, a gente não tá trabalhando pra ficar dizendo eu bem que avisei e tudo mais. Sim, lógico, mas dá vontade de falar. A verdade é essa, dá vontade de falar. Mas tem uma coisa que o Siqueira Júnior disse, né, entre as muitas declarações que ele deu ontem no programa dele, que é só quem passa por isso sabe, entende o que é essa doença, o que é a gravidade. Siqueira, ninguém precisa passar por isso pra entender a gravidade. A Organização Mundial da Saúde tá avisando a gente desde o começo de março. Vários outros países estão tendo medidas ainda mais extremas de isolamento porque sabem da gravidade do problema. Não por acaso tá acontecendo o contrário aqui no Brasil, porque parece que muita gente desacredita na ciência e no jornalismo. Então, Siqueira, você como jornalista, dê um bom exemplo. Por favor, até porque, vamos só combinar uma coisinha bem rápida, enquanto todos os países ocidentais estão com a curva perto de estagnar, a curva de infecção e contágio perto de estagnar ou em queda, a curva no Brasil ainda é ascendente. E tá sendo ascendente porque alguns profissionais de comunicação e até mesmo políticos vão a público pra dizer bobagens, como é só uma gripezinha. Então, Siqueira, a partir de agora, fala da gravidade da doença, tá bom? E eu quero também só pedir um alerta aí pro pessoal da Rede TV e da TV Acrítica, que, por favor, submetam todos os seus funcionários lá da TV Acrítica, em Manaus, a teste de Covid-19. Por quê? Durante uma semana, o apresentador Siqueira Júnior foi trabalhar com sintomas, ele foi trabalhar doente, apresentando sintomas do coronavírus. Então, durante uma semana, ele teve contato físico com as pessoas que trabalham lá no programa. Todos precisariam estar automaticamente, nesse momento, afastados do trabalho, inclusive a apresentadora que tá substituindo ele neste momento, que teve contato próximo, físico, na verdade, eles se abraçaram no dia em que ele saiu do ar no meio do programa e passou pra ela. Então, assim, todo mundo aí, em Manaus, principalmente que trabalhou com o Siqueira e teve contato próximo, precisa fazer o teste, porque vocês viram que todos os parentes dele estão infectados. E pode ser que, nesse momento, lá dentro da TV Acrítica, existam mais pessoas infectadas, só que assintomáticas. É verdade. E aí, ainda no nosso boletim médico, só pra encerrar, o Pedro Manso, que a gente gosta muito, já veio aqui na Gazeta várias vezes, vai ter que passar por uma cirurgia no rim, gente, porque ele já tinha passado por duas outras cirurgias por causa desse cálculo renal, mas agora o rim direito dele não tá funcionando. Que coisa. E aí, ele vai ter que passar por uma cirurgia. A gente aqui do Fofocaim manda um beijo enorme pro Pedro Manso. Com certeza. Ainda no quesito boletim de saúde, Tutu traz mais notícias envolvendo famosos e coronavírus. Conta pra gente, Tutu. Fala, leitor! E ontem comentamos aqui no programa sobre a saúde da mãe da atriz Juliana Paz, porque a atriz foi nas redes sociais falar que sua mãe estava com suspeita do coronavírus, pois ela voltou às redes sociais e confirmou, falando que sim, a mãe realmente foi confirmada com o coronavírus. Ela disse o seguinte nas redes sociais, gente, para todos que andam perguntando sobre mamãe, sim, ela foi diagnosticada com a Covid-19, mas está bem e tomando todos os remédios em casa. A gente espera que sua mãe se recupere bem, que fique tudo certo, e que para todos que neste momento, aliás, estão sofrendo com a Covid-19, eu só desejo o bem, nós desejamos o bem e a melhora de todos, é claro. Ainda falando, gente, dos casos de Covid-19, o apresentador César Filho e a apresentadora Renata Alves, ambos ali do programa Hoje em Dia da Record, foram afastados durante o período. Tudo porque eles entraram em contato com uma maquiadora que trabalha dentro da Record, que foi confirmada com o Covid-19. Por conta disso, a Record achou que seria mais prudente afastar os dois apresentadores durante o período. E, além disso, a Record forneceu também para os dois o teste para a confirmação da Covid-19. Então, daqui a uns dias, teremos a confirmação se eles estão contaminados ou não. Neste momento, por conta do afastamento, quem apresentou hoje o programa substituindo César Filho foi o apresentador Celso Zucatelli, que apresentou durante muito tempo o programa Hoje em Dia e hoje estava de volta no lugar do César Filho. E para encerrar o assunto Covid-19, a atriz Flávia Pavanelli disse em suas redes sociais que está curada. A Flávia Pavanelli, que se envolveu em uma polêmica quando foi falar que estava confirmada com Covid-19, porque ela falou que ela pegou ali e foi infectada através de um entregador de aplicativo de comida. E aí, muita gente falou, calma lá, porque eu vi que tinha mais gente na sua casa, como você afirma de uma forma, assim, tão punitiva que foi realmente o entregador. Mas, enfim, neste momento, ela já está curada, avisou seus fãs que ela está bem, mas que vai continuar em quarentena, isolada dentro de casa, porque é o correto a se fazer. Neste posicionamento, ela está certíssima. Não é mesmo, gente? Super concorda. Super certa, Tutu. E agora, gente, está super certo também que você vai se divertir. Está na hora do Rapidez. Sim! Daniel, do BBB, esquece de dar parabéns ao adversário do seu irmão gêmeo. Mas é uma anta mesmo, né? Na verdade, não conta a palavra. Oi, Daniel, menos 500 estaleca para você. Cheite! Passou, cheite! Olha, eu gosto assim! Aconteceu! Ai, meu Deus! É, maravilhoso! Então tá, né? Continua. Segue o fofoca aí. Passa, turma! Pode passar, fica à vontade. A crise do coronavírus faz a perla investir no mercado financeiro para ganhar dinheiro. Eu já estava pensando aqui na perla, menos calcanteiro, galopeira, enquanto em fazer investimento, mas não, é a perla do funk. É, olha, e ex-BBB Gisele e também o ex-BBB Guilherme ganharam dos fãs uma homenagem tão linda com o Telegrama Animado, com direito a carro de som, mas de pesadelo. Se a moda pega, vai ter mais vergonha de ter sido Chernoboy no BBB do que ter o Telegrama Animado. Socorro! A Ló que faz remix com o Choro do Filho. Ai, já pensou que delícia? Você vai pra balada pra dançar e fica com aquele choro de nele na sua cabeça, gostoso, né? Quero ver se ele vai tocar na hora que a mulher dele for dormir essa música, mas entendo. Campeã do BBB11, Maria Melino, contesta o resultado do BBB20 e diz, torcida pela Rafa. Não se preocupa não, meu anjo, a Globo já mandou avisar que vai refazer a final e vai dar o prêmio pra Rafa só porque você pediu. Ai, que bonitinha! E o Rei Roberto Carlos, gente, que anunciou que a live dele, a segunda live, vai mesmo ao ar no dia 10, no Dia das Mães, às 3 horas da tarde. E olha só, eu só tô aqui me perguntando se o Roberto quer dar um nó na cabeça do brasileiro, porque vai ser a segunda vez que vai ser em Natal este ano, né? Ai, eu já tô perdida com essa história dessas lives ao vivo do... Bom, mas falta só um pouquinho as letrinhas, senão... Ai, obrigada! Camila Parker Ballas revela fazer aula de balé virtual durante a quarentena. Eu também, Campe, mas no lugar do balé, eu prefiro um bom axé. Eu sou, sabe, sou dessas do tchan, abarrotchan. A gente acabou de ver aqui você, na Ivete. Eu sou super tchanzê, né? A gente acabou de ver, quase você derruba o seu copo de novo. E o Latino vai ao supermercado com a namorada em carro de 400 mil reais. Imagina se derrubar algo no banco, gente? Nem o meu salário paga só a limpeza desse carro. Pois é, gente, e o Neymar pousou com o violão e deixou os fãs completamente confusos, porque ele anunciou uma live. Eu tô aqui em dúvida. Eu não sei se o Neymar vai cantar, é isso aí... Ou será que a live dele cai também? Tomara que o namorado da mãe dele vá atrás dançar. Tomara, tomara, tomara. Carina Bach, surge deslumbrante arrumando guarda-roupa. Ai, cara, eu também sou dessas, viu? Pra fazer uma faxina, por exemplo, eu coloco um longo, faço um coque, beluz, me subo no sartre mesmo. Arrasou! Agora você também vai arrasar com a noite, você é muito divertida. Rapidamente contar pra vocês, turma do céu, olha que barato. A turma lá, Marcos e Beluti, fizeram a tal da live ao vivo. Só que um deles foi ao banheiro e esqueceu de desligar o microfone. Temos o VT, roda pra gente ver, faz favor. Olha só que legal, vocês estão escutando esse barulhinho? O Marcos tá no banheiro. O Marcos tá no banheiro e ele não tá ligado. Que eu não sei o que que ele tá falando. Olha, não é cerveja, gente. Não é cerveja. Mas eu vou continuando. Não, eu não vou conseguir continuar porque isso pode atrapalhar a fala. Pronto. Você que tá de bobeira aí, vendo a live com a gente, entra lá no Twitter e sobe a hashtag Marcos Mijão. Tá? Muito obrigado. Marcos Mijão e Marcos lava a mão, né? É, pelo amor de Deus. Gente, que constrangedor. Pelo menos era número um, hein, tia? Nossa, imagina. Já pensou? O negócio batendo na água ali ia ser. Imagina, sai um... Mas, ó, acho que não é a primeira vez que a gente se ouve em bastidores de TV. Que as pessoas esquecem o microfone ligado ou não. Eu acho que Regina Volpato deve saber de umas histórias, não é, Regina? Sei de algumas histórias, mas nenhuma minha. Ufa! Graças a Deus. Ufa, amiga, porque olha agora, vou checar duas vezes se meu microfone tá desligado quando for ao banheiro. E se disser que é minha, eu nego. Seis horas da tarde você vai me contar quem é, tá? A hora que acabar a mulher você vai me contar. Não, de verdade, eu tenho uma que envolve uma apresentadora do SBT que eu só conto em off. Seis horas da tarde a gente vai conversar. Obrigada, Regina. Ó, eu tô indo pro mulher e já já. Gabriel e tia voltam amanhã com fofoca aí e inéspera e a gente se encontra às duas da tarde. Até já, Regina. Bom programa. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.